A Mineira A Mineira Mandou dizer Boiadeiro tá quebrado Se quiser que eu vá E volte, mande barreira A estrada Tire a pedra do caminho Sereno da madrugada Já comprei o teu vestido Já vendi minha boiada Já comprei o teu vestido Já vendi minha boiada Deste lado tem batuque Doutro lado também tem Eu quero passar pra lá Eu quero ir buscar meu bem O galo já tá cantando E a barra do dia e vem Mineira Mineira se tu soubesse Como eu te quero bem Tu não ria nem brincava Perto de mim com ninguém Ai Mineira vou-se embora Porto a semana que vem Ai Mineira vou-se embora Porto a semana que vem Meu benzinho Meu benzinho eu tô devorta Escutei meu peditório Tu vai ser minha santinha Quero ser teu oratório Põe até o vestido branco Vamos junto pro cartório Põe até o vestido branco Vamos junto pro cartório Música 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 Amém.